Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Papai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce, papai, tem doce, papai, tem doce no meu jardim Tem doce, papai, tem doce, papai, tem doce Mamãe, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Mamãe, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce mamãe, tem doce mamãe, tem doce no meu jardim Tem doce mamãe, tem doce mamãe, tem doce no meu jardim Salve todas as crianças que trabalham na Umbanda Salve esta linha tão encantadora, tão alegre que chega nos terreiros de Umbanda As crianças, os herês, as crianças dentro da Umbanda, este arquétipo Vem nos trazer, nos ensinar o amor puro, o amor verdadeiro Aquele amor que se expressa naturalmente Vem nos trazer a inocência da criança Vem fazer despertar em nós a nossa criança interior Curando todos os males, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos atormenta Tudo aquilo que perdemos depois que chegamos na fase adulta Deixamos para trás toda a leveza, toda a inocência Toda a facilidade que a criança tem Facilidade de aprender, facilidade de brincar, de sorrir De ver beleza, de ver alegria nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes Para uma criança, tudo é motivo de riso, tudo vira brincadeira A criança leva tudo com muito mais leveza Então as crianças quando chegam no terreiro de Umbanda Elas vêm nos limpar das nossas mazelas de adulto Das nossas mazelas do nosso dia a dia Dos adultos que nos tornamos E das crianças que há em nós Que acabamos esquecendo e deixando para trás Então quando essas crianças chegam Elas arrancam de nós um sorriso espontâneo Elas acessam imediatamente a criança que há em nós Tanto no seu médium quanto no seu consulente Naquele filho de fé que vem buscar amparo Que vem buscar auxílio na casa de Umbanda Então quando você estiver na presença de uma criança Permita que a sua criança interior fale, interaja com você Não perca seu tempo pedindo coisas, pedindo favores às crianças de Umbanda Interaja com ela de igual para igual A criança da Umbanda A criança dentro do arquétipo Dentro desta linha de trabalho da Umbanda Não é aquela criança que chega fazendo malcriações Que chega desrespeitando Ela chega assim brincando, cantando, girando, pulando Trazendo alegria Mas dentro de uma disciplina de trabalho Dentro de um trabalho de força muito grande Que acontece dentro daquela gira Que acontece no terreiro, dentro do templo Comumente as crianças que vêm trabalhar em Umbanda Vêm sob a supervisão ou de um caboclo Ou de um preto e uma preta velha É muito comum nós vermos chegar um vovô, uma vovó Um pai preto, um pai velho, uma mãe velha Chegando junto na gira A comandar aqueles trabalhos A direcionar aqueles trabalhos Nos mostrando os dois polos principais da nossa estada terrena Que é nosso momento de chegada E é aquele outro quando já estamos na reta final Na reta de despedida Que é a linha dos nossos pretos e pretas velhas Vem representando para nós Esses espíritos infantis que vêm trabalhar na Umbanda Não necessariamente são espíritos de seres Que já estiveram encarnados na terra Nós temos muitas crianças dentro da Umbanda Que nunca encarnaram Crianças que atuam Que vivem em outros planetas São consciências Que vivem Que estão vivenciando Outras experiências em outros planetas Que não o nosso Nunca necessariamente estiveram vivendo aqui É muito comum nós termos um erê Uma criança que chega na gira de Umbanda E vê um colar E vê um aparelho E vê uma coisa diferente que a gente está usando Até mesmo uma roupa E pergunta O que é isso, tio? O que é isso, tia? É uma criança que nunca esteve em terra Então não conhece aquilo Realmente não conhece aquilo que nós temos Nós não estamos falando de um espírito Que desencarnou em terra e idade E é por isso então que não tem algum conhecimento Mas como não conhece um determinado objeto E tem tamanha sapiência para desenvolver um trabalho Uma limpeza E tem tanta disciplina Isso seria incoerente Se a gente fosse observar Então nós estamos falando ali De uma consciência diferente da nossa De um ser que mesmo trazendo Esta consciência infantil Esta presença infantil e alegre Tem um conhecimento muito vasto Muito amplo Tem muitas habilidades Nós estamos falando de seres Com consciências diferentes das nossas As crianças também Esse tema também exigiria de nós Um tempo muito maior Para discorrer sobre este assunto Mas hoje nos resta Acho que nos cabe entender isso Nem todas as crianças que vêm trabalhar na Umbanda São espíritos que desencarnaram em terra e idade Podemos entender sim Que alguma outra criança que vem É sim um espírito que encarnou Que esteve encarnado na terra E por isso sim Nos contou como foi a sua estadia E que após o desencarno Foi se preparar Foi se aprimorar Para então vir trabalhar na Umbanda E que temos Dentro dos trabalhos de Umbanda Nas vidas de criança Consciências Seres que nunca estiveram Encarnados na terra Penso que é chegada a hora De entendermos Que existe Existem outras consciências Além daquilo Que a nossa Tão limitada Filosofia humana É capaz de compreender Existem outros seres Habitando outros espaços Nós Seres encarnados na terra Também Somos Adivindos De outras esferas De outros planetas Esta não é A nossa verdadeira pátria Por isso aqui Não nos demoramos tanto Temos termo Temos tempo A cumprir Não ficamos aqui Eternamente Vivendo na terra Isso vem nos provar Que há outros espaços E que a partir Desses espaços Outras consciências Se manifestam sim Dentro da Umbanda Se manifestam Na verdade Em todos os espaços Em todas as religiões Mas também é verdade Que nem todas as religiões Nem todos os cultos Nem todos os segmentos Ainda os recebem Os aceitam Como verdades Como parte Como irmãos Como colaboradores Ainda são vistos Por muitos olhos Como seres Que causam Receio Que causam medo Aqui nós estamos falando De consciências Por todo o universo Nós estamos indo Além do nosso Umbigo Estamos indo Além do planeta terra Estamos nos reconhecendo Como seres universais E que desta forma Reconhecemos Tudo Que no universo Há Salve a força Das crianças Salve a alegria Das crianças Na Umbanda Que a criança Que há em mim Possa ser despertada Pois a criança Que há em mim Hoje Saúda a criança Que há em você Salve as crianças Na Umbanda Que saibamos deixar Aflorar A criança interior Aquilo que há De mais puro Em nós O nosso amor Mais puro A nossa alegria Mais pura A nossa esperança Esperança É esperar Que algo Novo Algo bom Possa acontecer Que saibamos Honrar As crianças E tudo Que elas representam Na vida da gente Que saibamos Respeitar A presença De uma criança Seja ela Encarnada Seja ela Desencarnada Seja ela Esta consciência Vinda de outros Espaços Se a gente Não se conhece Ainda Eu sou Puka Saraiva Dirigente espiritual Do Centro Espiritualista Umbandista Anjos na Terra Casa regida Por Pai Benedito Das Almas A regente Dos trabalhos Infantis Dos trabalhos De criança Da nossa casa É a nossa Querida Ritinha Que com sua Alegria Que com todo O seu amor Vem nos saudar Vem nos brindar Com a sua Força de trabalho O meu mais sincero Sentimento de gratidão Por poder servir Mais uma vez E se você Ainda não faz Parte do nosso Canal Se inscreve Ali Deixa o seu Joinha E compartilha Compartilha com o maior Número de pessoas Que tiver Porque o conhecimento É para todos E conhecimento Nunca é demais Precisamos Desmistificar A nossa Umbanda A criança Que há em mim Saúda A criança Que há em você Salve a nossa Coroa Tchau O que é isso?